Mano, o que que falou aqui? Calma, mandaram uma mensagem, mano. Quem que foi, mano? Foi o Medina. A natureza lidera lábios caídos e uma linha de evasiado visível de dentes amarelos regulares que ele tentava debilmente esconder, passando a mão constantemente sobre a parte inferior do rosto. Apesar da calvície conspicua, dava a impressão de juventude. De fato, mal completar há 30 anos. Era isso aí mesmo, Medina? Como é que você achou, mano? Era isso aí mesmo. O Medina achou a parte...